Mediante a morte está em cima do consulente, uma grande demanda, então não vai responder favorável o que você quer saber, mas ele vai direto falar, tá queimado, tá torrado, tá com a morte, com o icu em cima, corre filho, porque tem pessoas que caem num jogo, coitado, podem morrer naquele mesmo dia, no dia seguinte. E aí fecha o jogo, não é que Exu não responde, Exu fecha, ele já está mostrando ao sacerdote o que está acontecendo, aí eu acho legal o sacerdote ter sabedoria para atrapalhar, a humildade de chamar o seu Exu, seu Exu vir em terra, e aí o Exu vai dizer o que tem que fazer para salvar a pessoa. Bom, a próxima pergunta é de Lívia, de Feira de Santana, Bahia, daqui da minha terra, Exus na Quimbanda respondem ao Orixá? Não, não, dentro da Quimbanda os Exus até respeitam, as divindades respeitam o Orixá, respeitam o Inquis, mas o Exu ele não trabalha na energia do Orixá em si, ele não vem amando do Orixá, ele vem amando dele mesmo, é por isso que a gente diz que dentro da Quimbanda o Exu ele vem na sua pura essência, entendeu? Isso vai depender também de tradição para tradição também, né? É isso. Com certeza.